Fala aí galera, salve salve! Aqui que tá falando é Igor, o canal te mostro no caminho. E aí, como que vocês estão levando nessa época de pandemia? Conta pra mim! É isso aí galera, a gente vai levando, né? Então, exatamente por causa dessa quarentena, né? Acabou atrapalhando um pouquinho o nosso planejamento de execuções de alguns vídeos, né? Exatamente por não ter o que mostrar, tá tudo fechado, bloqueado, enfim. Vocês já sabem o porquê, imaginam o porquê. Então, mais uma vez pra não deixar a gente ser conteúdo, muitas pessoas estão vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Ou muitas vezes estão aqui no canal, viu um, dois vídeos. E esse é o décimo primeiro vídeo que eu tô gravando e tem ainda dez vídeos ainda pra trás, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz um apanhado, fiz um recorte, um pouquinho de cada vídeo. Pra quem não viu, eu acho que tem bastante coisa interessante ainda que ficou ali de alguns vídeos pra trás. Poder ver bastante coisa interessante que ficou pra trás. Isso é legal também porque vocês acabam vendo alguma coisa interessante e acabam assistindo mais vídeos do que ficou pra trás ali, né? Eu ainda não... esse canal ainda não conseguiu atingir a monetização, né? As horas necessárias. Então, vocês acabam me ajudando assistindo os vídeos anteriores. Então, isso aí. Acho que ficou bem legal. Eu fiz como se fosse uma retrospectiva do que passou do canal. É legal que deu pra ver um pouco da evolução desde o primeiro vídeo. Eu explicando um pouco do que seria o canal até o dia de hoje. E é isso aí, galera. Deixe o seu joinha, tá? Desde já. Pra quem gostou do canal, já não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho que vai estar sempre recebendo ali a notificação de novos vídeos. E sem mais delongas, o vídeo já ficou um pouco longo, né? Vamos lá. É isso aí, galera. Valeu! Salve, salve, meus amigos. Meu nome é Igor e eu já estou estreia do canal e te mostro no caminho. Hoje eu saí só pra dar uma caminhada, né? Porque... Esse... Esse surto de coronavírus, academia fechada... Enfim... Aproveitei o ar livre pra dar uma... Uma caminhada na praia, fazendo exercício. Tomar uma guia de coco. E é isso aí. Deixe bastante coisa planejada, programada pra... Pra filmar, enfim. Só que como tem... Tá basicamente tudo fechado, né? Eu fiz um apanhado de vídeos. E... Vou passar, vou mostrar pra vocês aí pra poder estrear o canal. É... É um resumo de... É uma resenha de... De um pouco do que vai ser. Legal? A minha intenção é... É mostrar, começando aqui pelo Rio de Janeiro... É... A cidade de uma outra ótica, né? É uma ótica de quem vive... Na cidade, uma... Lugares tão não conhecidos pelos turistas... Mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, então... Segui bem. E aí... E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E agora vamos para Brumarinho. César? Bora lá! Bom galera, e agora finalmente chegamos a Brumarinho. César? 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 Estrela? Obrigado. 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 Santuário de Apolo. O que restou do templo, né? Da igreja. Casa número 5, ó. Que coisa, né? Olha alguns materiais. Olha o cúm dos corpos, né? Do vulcão. Santana de Treve. Mas tá quase nada cheio. Mas tá quase nada queio. Mas tá quase nada queio. Asas quando não vi? Porque a casa, né? Porque o amor é como é. Na terra do sotação amore. O que é isso? Ok? Ok? Cheguee! Muito bom! París! Cheguei! Ah, meu Deus! París! París! Uau! No topo da torre! Echou bem no topo! Váá! Lâcho! Vá! Vá! E aí Vá! E aí E aí E aí E a minha vida me sofreu Da parte minha doce e te E se não acredite entre fé E a minha vida me sofreu Meu Deus Beautiful, beautiful, bravo Então galera, hoje eu vou No centro agora Minha máscara Estou tendo para consulta lá Estou tomando esse condomínio agora Vou pegar o metrô Lá no lado da Carioca Faz bastante tempo já Não vou falar Desde que os comércios fechar Comece o prêmio mais por obrigação mesmo E vamos Vamos aproveitar para Confirmar como que dá por lá Também estou curioso Olha o ônibus aqui como que dá Só eu Está vendo É isso aí galera Chegando no metrô Eu faço a Mais uma outra gravação Vamos lá E aí E aí E aí Pessoal, acabei de pegar a bicicleta. Estou agora no Gardenia, para lá está a Cidade de Deus, lá para trás daquele morro. Vou passar no posto ainda, vou dar uma calibrada no pneu, depois a gente vai em direção onde estavam as Olimpíadas, beleza? A Cidade de Deus. 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 A Cidade de Deus.